Olá galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, sim, por incrível que pareça, eu recebi a chave do Ghost of Tsushima, versão de PC. Então, obrigado aí a todos os grandes mestres do sonismo e controlar a chave dele que vão para os youtubers de extremo sucesso. A gente vai estar jogando aqui na RX 7900 XTX e é claro que lá no canal RB Computer a gente vai fazer vários testes com o game, beleza? Então, segue lá o canal, segue aí em todas as redes sociais, renova o seu membro e o seu prêmio lá no Twitch. Sem mais delongas, vamos lá ver como está o Ghost of Tsushima aqui no PCismo. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net. Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante tachinha do amor. Nossa, mano. Tá lindo esse game, hein? Adorei essas barras pretas, galera. No game, vocês gostaram? Gostei. Fica mais cinematográfico, né? O game do samurai perninha. O game do samurai perninha. Esse jogo foi gote, não foi eu não. Eu tô errado. Acho que ele perdeu pro The Last, né? Eu lembro que o combate dele eu achei muito maneiro. Mas o boneco ficava meio retardado em alguns momentos, assim, olhando pro nada, né? Quem jogou diz que o jogo é foda. Quem tem Xbox diz que o game é ruim. Agora que saiu no PC eu posso dar a minha opinião verdadeira sobre o game. E vai ter série aqui no canal também. Se você quiser série, cara, bota aí nos comentários. Bem-feitão, né? Bem-feitão, né? A sincronização labial parece que tá pro inglês, né? Bem-feitão, né? O que é isso? Eu não tenho medo. Vamos! 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 Eu lembro quando eu joguei o início desse jogo, eu achei uma mecânica meio Assassin's Creed, né? A forma de funcionar, né? Vamos! Muitos irmãos sejam! Não, não. O que é isso? Eu quero superar! Eu não tenho o suficiente! Eu vou apontar! Eu vou apontar! Eu vou apontar! Eu vou apontar! Bom... Então aqui está o jogo em todo o seu PCismo, né? 60 quadros, 4K... A gente nota também que é um jogo de... De Play 4 2020, né? Vamos ver. Combate absurdo de maneira, né? Eu não lembro como é que é a defesa. Esse é o maluco que é o Samurai Negão da Ubi? Parecia, né? O que é isso, cara? Caraca, o jogo é lisinho, né, cara? Vamos ver se depois do... Depois do Senua, Sacrifice, E2, Hellblade 2, a gente faz a saga desse game aqui, né? Os caras têm medo desse gordo escroto aí, cara. Só nesse Japão feudal mesmo. Osir... Osir... Samurai Negão da Ubi? Osir... 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 É o filho de Jengis. É o filho de Jengis. O que é isso? O que é isso? O que é isso, cara? Samurai Gordola. Na moral, na moral mesmo. Não precisa. Caraca, olha os detalhes. Eu lembro que eu joguei já no Play 5 esse jogo. E eu não gostei muito da resolução, cara. Sei lá. É que o jogo tá em 4K com FSR, né? Mas a qualidade praticamente... Nativo. Pô, se eu falar isso lá no canal RB Computer, negro me cancela. FSR é nativo? O que é isso? Aqui é... Quem é que eu te vejo? Muito bom... Muito bom... Quem é que eu te vejo? Ah, é, eu lembro que eu achei ele andando escrotasso aqui Pra descer, ele não tem nem movimento, ó É uma fita, né Olha lá, o cara é duraço, mano Samurai durão Hum, será morto Ele é uma alegria Deixe-me! Conta-se e mea, vai, vai! Se você quiser, eu estou com certeza Oh, provavelmente... O que é isso? Não está aqui. Eu me deixo. Olha, escure-lo! Não, 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 não! Não, não, não. 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 O que é isso? Não, não. Eu estou esperando se agachar. O que é isso? Não, não. Eu estou esperando se agachar. Estou esperando se agachar. Não, não, não! Eu souber, não, não. Eu tenho certeza que você está indo. Eu tenho certeza que você estáàoando aqui. Nós podíamos ter tentado ajeitar esses movimentos deles, né? Tudo muito... O que é? Não sei. É muito duro. O samurai é duro. O pai é meu pai. Você é um pai de Zaki? O pai de Zaki? Se você quiser, você vai viver. Eu lembro que eu achei a estrutura do jogo, tipo assim, um monte de bases, samurais, aí o cara ia lá e... E matava, tomava base, eu achei aquilo ali muito Far Cry, Assassin's Creed. Eu queria saber se a história do jogo é maneira, porque pode ser que seja, né, cara? Porra, errei o botão. Bom, o jogo tá rodando ultra liso, né, cara? Também é, o computador é pica, né, mas... E eu tenho esse jogo no Play 5, né? Bem-jie, ó. Bem-jie, ó. Bem-jie, ó. Bem-jie, ó. Outra coisa, vale a pena jogar esse jogo em português, né? Pode ser que sim, né? Bem-jie, ó. O que é isso? Minha kataninha, cara Aqui a katana, mané Caralho, tava na minha cara o tempo todo O que é isso? 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 Tipo, a luta tá aqui e o cara começa a olhar pro outro lado, entendeu? O que é isso? O que é isso? Hum, até aí Um... O que é isso? O que é isso? Defende aí, seu velho. Defende aí, seu velho. Ah, essa cura aí foi pique, hein? Ah lá, ele fica olhando pro outro lado, não olha pro inimigo. Isso eu acho zoado. Ficou olhando de rabo de olho assim. É, esquive, ele bola. Toma, otário. Ah lá, às vezes ele vira pro lado, o cara tá ali, ele vira pra lá e foda-se. Tá nem olhando pro maluco. Tá nem olhando pro lado. Toma uma surra logo, velho. Hum... Toma uma surra. Pô, e outra coisa que eu acho bizarra nesse jogo é a quantidade de... Que folha que tá caindo da árvore, filho? Caralho, não acaba não? Ah, porra. Ah, porra. Tá lá, Jin Nakamura. Tá lá, Jin Nakamura. Tchau. 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 Tem pessoal que fala que o combate depois enjoa e tal. Eu não sei se ele ganha novos golpes. Pula aí, Samurai, perninha, voador. Boa. Que rei do. Hum, caralho, esse ful é uma pipa. E muito assim? Hum. Eu não tenho medo de me ajudar. Venha, Kitsuki! A textura das pedras. A textura das pedras. A textura das pedras. É, mas o maluco não morreu, né? A textura das pedras. 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 é um é maneiro né cara e apesar de eu não sei eu não sei mas eu acho que eu não sei vou tentar jogar essa parte toda para quando a gente começar a saga e também os dados de estupes já está no mundo aberto eu lembro que eu morri algumas vezes nessa parte aqui no play não sei não sei não sei não sei não sei vamos lá maluco derrote os mongolais vamo lá maluco derrote os mongolais vamo lá maluco derrote os mongolais vamo lá maluco derrote os mongolais derrote os mongolais eu queria ficar soltando passelケ e eu vou impressionar Quando eles botam essas luzes, né, cara? Não tem como ficar feio, né? Não morra não de Nakayama, maneiro, né? Não tem nada aqui. Vamos lá correr Nakayamas. Ele dá um Superman Punch. Que isso, cara? Maldinho! É brincadeira isso, cara? Tá, antes de disparar as flechas, os arqueiros magos avisam e sinalizam os seus aliados para que eles se abaixem. Será que em cima tem alguma coisa? Bora, Samurai, perninha. Não, tem só uma porta. E aí, vai... Tchau, galera. Tchau, pessoal, não sei. Tchau, pessoal. Tchau! Pai, 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 pai! Pai, 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 pai... E aí E aí E aí E aí Samano Godocan Godocan Vem ele, pesadão, gordo Khan Ele está vivo Então, o que vai fazer, Sakaijin? Caraca, o gráfico está bonito, não é, cara? Vem, senhor! Para o gordo, Vodokan O que é esse cara? Pode não, Sakaijin Kaku é maluco, filha da... Olha lá, ele sai correndo do nada, Sakaijin Faz o mal etc Vem, NV, cara Não se levante Sai-se da liga e qualquer Möglichkeit Vem, Deus nos vencerá Vem, Deus nos alabá Vem, por todas as minhas�들as Vem meu, Deus te encontrará Vem, sem amor Vem, você não vai viver Para vir na cama O cara vai cortar o braço dele, vai ficar igual a sequiria. O cara vai cortar o braço dele, vai ficar igual a sequiria. O cara vai cortar o braço dele, vai ficar igual a sequiria. O cara vai cortar o braço dele, vai ficar igual a sequiria. O cara vai cortar o braço dele, vai ficar igual a sequiria. O cara vai cortar o braço dele, vai ficar igual a sequiria. O cara vai cortar o braço dele, vai ficar igual a sequiria. O que é isso? 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 O que é isso?